Apesar de ser uma época de crise, onde as tensões estão mais elevadas, eu acho que é muito válido um planejamento com a família, um momento com os filhos. Muitas vezes as pessoas trabalham de segunda a sexta, não tem muito esse tempo de curtir a família. E até para recuperar um pouco das energias e começar o ano de uma maneira mais otimista, mais prazerosa. Verdade. Com certeza. Então assim, qual que é a primeira dica que você daria pra nós, nesse tempo mesmo, onde as pessoas estão com o orçamento mais apertado e querem tirar férias? O que é a primeira coisa que ela precisa fazer? Vamos lá. Eu acho que o principal ponto da viagem é o planejamento da viagem. Quanto maior a antecedência da viagem, maiores as chances dela negociar melhor o preço, dela buscar um destino que atenda à necessidade daquele casal ou daquela família. Então esse planejamento, ele permite uma gestão não só da qualidade da viagem, mas do custo da viagem muito melhor. Porque a viagem, às vezes, de última hora, fica tudo mais caro, a pessoa acaba tendo menos opção. Então esse planejamento é muito fundamental. Mas e se a pessoa está assistindo a gente agora, ela não planejou nada, mas ela falou assim, ah, eu quero tanto viajar, tem como também ela conseguir? Tem, tem sim. A principal dica para esse tipo de planejamento em cima da hora, falta de planejamento, na verdade, essa decisão em cima da hora de viajar, às vezes também no período de crise, isso acontece muito. As pessoas, elas aguardam até o último minuto do segundo tempo, porque elas ainda estão com uma certa instabilidade, elas não sabem como que está o futuro do emprego, etc. E deixam para decidir em cima da hora. Mas existem soluções, sim, para essas viagens em cima da hora. A gente falta o quê? 15 dias para começar o mês de janeiro, que é o mês mais cobiçado do ano para a viagem. Sim, alta temporada, né? Alta temporada, crianças em casa, né? Todo mundo querendo ter uma organização assim com a família. E para as férias de janeiro, a principal dica é procurar uma agência de viagem e ter flexibilidade de data e de destino. Se a pessoa tem flexibilidade de data, ela tem o mês de janeiro inteiro, e ela, ah, eu quero ir para as praias do Nordeste, mas sem especificar de uma maneira mais rígida, a gente consegue buscar algumas saídas que ainda tem lugares em voos com preços mais atrativos. Então, por exemplo, hoje a gente tem 10 agências em Belo Horizonte. Nessas 10 agências, a gente tem todas as semanas de janeiro algum pacote que tem ainda um preço bem competitivo e que dê para atender. E os destinos que a gente ainda tem essa disponibilidade são as praias do Nordeste, que são os destinos mais procurados pelas famílias com criança. Todo mundo quer praia, todo mundo quer sol. Que delícia! Olha, a gente, ela falou aqui de praia de sol, e a gente está vendo algumas imagens aí. Fortaleza é um bom destino, Alexandra? Fortaleza, Maceió, Natal, Porto Seguro. E é maravilhoso, né? É lindo, são destinos muito charmosos, né? Eu acho que a gente tem bastante produto no Brasil, bastantes destinos no Brasil pra poder curtir e aproveitar. Me fala uma coisa aqui, é um destino... Eu duvido o que você me manda pra falar. Você está duvidando, Sérginho? Eu também estou, viu? Infelizmente, eu também estou. Mas não precisa andar nessa mesa, não. Especialmente numa quarta-feira, num horário comercial. Me explica uma coisa aqui. Tem diferença, por exemplo, de um passeio, um destino pra família e um destino a dois? Por exemplo, essas praias do Nordeste, aí você também encontra essa opção pra família, mas também pra esse casal, às vezes é Lua de Mel, que está casando agora. Na verdade, eu acho que o destino, ele proporciona uma boa experiência independente se é um casal, se é uma família, todos esses que a gente comentou aqui. O que vai diferenciar é o produto, é o hotel que a pessoa está indo. Então, tem hotéis que têm uma infraestrutura que atendem melhor família, que têm atividade pras crianças, a parte de lazer mais elaborada. E tem hotéis que são mais interessantes pra casais, que são hotéis mais intimistas, mais românticos. Então, esses destinos, eles atendem muito bem famílias, grupo de amigos, pessoas que querem viajar sozinha e curtir, às vezes, à noite. Ah, muito bom. Dependendo, realmente, da localização do hotel e das características desse hotel que essa família vai escolher. Parece que nós temos imagens aí também de Caldas Novas. A gente viu ali as praias do Nordeste, né? Ali é uma imagem de Caldas Novas. Caldas Novas... Também é muito interessante, né? Pra, às vezes, a terceira idade também, né? Caldas Novas, ele é um destino, vamos falar assim, é a maior instância hidrotermal do mundo. Uau! Então, a gente tem água brotando de temperaturas que variam de 45 a 70 graus. E essas piscinas quentinhas, gostosas, elas são assim, não só pra melhor idade, mas pras crianças também, é um excelente destino. E você pode ir pra esse destino com preços e com tarifas muito bons, muito econômicos, como também tem hotéis mais sofisticados que atendam um público que querem um pouco mais de luxo, que talvez sejam um pouco mais exigentes. Então, é um destino muito democrático, tanto em questão de valor, como em questão de faixa etária. Pra criança, é sensacional. Todas as crianças adoram essas piscinas quentinhas e pra melhor idade também. Então, ele atinge todos os públicos, vai depender realmente do hotel que a gente vai escolher e da forma de chegar. A gente pode ter o pacote rodoviário, que é um pouco mais desgastante, mas tem um valor bem mais econômico, mais acessível. Como também a gente pode ter o aéreo como meio pra chegar lá. Agora sim, a pergunta que eu não quero calar, né gente? Se a questão da viagem, às vezes até internacional, o dólar em alto, eu cheguei a conferir, ele tá 3,96, alguma coisa. 4, né? Praticamente. Alto pra caramba. Vale a pena fazer uma viagem internacional nesse período? Vamos lá. É muito engraçado, porque a gente sempre pensa, ah, o dólar subiu, a gente não vai poder viajar pra fora. Tem uma característica muito interessante, que os valores das tarifas aéreas, eles sobem de acordo com a ocupação do voo. Quanto mais pessoas voando naquele voo, maior a tarifa, mais caro é. Então, por isso que a gente fala da compra com antecedência, porque o voo ainda não tá cheio, a gente garante tarifas melhores. Só o que que acontece? Quando a gente tem o aumento do dólar, as pessoas tendem a retrair, falam, não vou mais viajar pra fora. E as companhias aéreas começam a lançar promoções. E às vezes o desconto dessa promoção é muito mais interessante e justifica muito mais na hora que você multiplica por 4, que seria o dólar, compensando. Ela não vai poder, talvez, ir pra Miami, fazer compras com a mesma, vamos falar assim, economia que ela faria um ano atrás. Mas ela pode viajar, ela pode aproveitar os hotéis, tem cidades no exterior que tem hotéis com tarifas excelentes. Então, as viagens internacionais são muito viáveis ainda. Lógico que com esse planejamento que eu te comentei pra garantir melhores tarifas, a viagem internacional, gente, eu imagino que 6 meses, de 3 a 6 meses de antecedência, é o período mais interessante pra compra. E a viagem nacional, ela tem um período bom também de antecedência pra planejamento? Em torno, esse de 3 a 6 meses, ele serve tanto pra nacional como internacional. Quanto mais próximo da data de embarque, menores há chances de ter tarifa competitiva do pacote e menores há chances de conseguir o quarto, o destino, o hotel que aquela pessoa deseja. Porque, às vezes, o hotel já tá cheio, o quarto que acomoda a família com criança já não tem disponibilidade. Então, esse planejamento, ele é super importante. Esse planejamento, a gente tá falando do planejamento antes, né, anterior. Agora, o planejamento também dentro da viagem, ele é importante, porque vocês chegam numa cidade, tem restaurantes mais caros, restaurantes mais baratos. E tem alguns aplicativos, inclusive, que as pessoas indicam, olha, eu fui nesse restaurante, ele é muito bom. Então, é uma boa, por exemplo, fugir de comer em lugar perto de ponto turístico. Isso tudo ajuda a diminuir também no orçamento dentro da viagem? Ajuda, ajuda sim. A tendência é que os lugares onde tem essa maior demanda turística tenham valores mais salgadinhos, assim, vamos falar. Então, é importante. Essa hora que eu valorizo muito a consultoria da viagem com um agente de viagens. Apesar desses sites, eles terem diversas dicas legais, a gente tem, por exemplo, um corpo de consultores de viagem que já foram pra esses lugares, que já experimentaram, que sabem as melhores dicas, aonde comer bem. Às vezes, é interessante que ela vá num restaurante turístico, mas é interessante também que ela prove alguma coisa mais do dia a dia daquela cidade, sem necessariamente pagar mais caro por aquilo. Então, esse é o momento realmente dessa organização do day by day da viagem, do dia a dia, que a agência pode ser muito útil. Então, você falou uma coisa muito importante aqui, a gente até tinha conversado um pouco sobre isso. Essa busca que acho que todo mundo faz, né, gente? A gente entra lá naqueles sites que já planejam toda a sua viagem, acha hotel, acha o transporte, né? É isso. Nem sempre esses sites são as melhores opções. É, Isa, no meu ponto de vista, quando você entra nesse site, ele vai sempre buscar as melhores tarifas. Por exemplo, se a gente estiver falando de voo, ele sempre vai mostrar as melhores tarifas, mas nem sempre são os voos mais cômodos. Às vezes, você perde um dia viajando, quanto custa um dia naquele destino? E acaba que essa pequena diferença sai mais caro. Às vezes, você olha um hotel e fala, nossa, conseguiu um hotel com preço espetacular. O hotel está tão mal localizado que a pessoa vai gastar em transporte, que não paga aquela diferença. Então, a consultoria de viagem hoje, ela tem por objetivo justamente fazer com que a experiência daquela viagem seja excelente, seja ótima, né? Enquanto a gente faz sempre uma ponderação de preço e qualidade, não só de ranqueamento por preço. O melhor hotel é mais barato, o voo é mais barato. E sim, o que é mais cômodo e tem o melhor custo-benefício. É, porque depois você acaba investindo um dinheiro, que talvez é mais em conta, mas você tem uma viagem horrível, né? Exatamente. Porque o lugar não é bom, enfim, várias situações que você pode passar. É, às vezes é a única viagem daquela família com as crianças. Imagina você pegar uma criança e viajar com ela 12, 13 horas, sabe? O transtorno que nos gera, o mal-estar, o incômodo. Então, a gente vai sempre ponderar o preço e a comodidade. E vai oferecer as opções, desde a mais barata até a mais cômoda e talvez um pouquinho mais salgada para que o cliente decida. Mas é uma consultoria mais quente, menos fria do que a internet. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho